Então vamos lá. Um primeiro ponto importante quando nós pensamos na formação é nós entendermos quais são os desafios que nós enfrentamos para lidar com as nossas formações. O que que hoje nós consideramos sucesso quando realizamos uma formação? O que de fato é o sucesso de uma formação? E quais são esses desafios que muitos de nós temos enfrentado para organizar formações que sejam atrativas e que convençam as pessoas a sua participação? Então eu queria agora que a gente pensasse rapidamente aí, que você pensasse, o que você considera que é sucesso numa formação? Como você enxerga isso? Ah, Regen, eu acho que formação que tem sucesso para mim é uma formação que tem X quantidade de participantes, é uma formação que tem conteúdos aprofundados. Se você puder escrever ali no chat, pode colocar para que a gente possa depois estar verificando e entender. E aí anote também o que você considera que é de fato o sucesso de uma formação. Os desafios que a gente enfrenta para trabalhar a formação paroquial é bem grande. Quando eu vou dar formação, por exemplo, do curso do dízimo nas paróquias, isso é muito comum as pessoas reclamarem, os padres comentam muito sobre isso também, reclamando da formação paroquial, do desafio que é. Pode ser que você encontre o desafio em agregar as pessoas, a quantidade de participantes. A sua paróquia até faz formação para os agentes pastorais, mas a presença dos agentes é muito baixa. Então um grande desafio é a participação dessas pessoas. É ter um número relevante o suficiente para considerar que essa formação tem sucesso, né? Vamos aí usar o exemplo do que eu tenho mais contato aqui na agência, que é a Pastoral do Dízimo. Na Pastoral do Dízimo, nós vamos ver que é desafiante tanto a formação para os membros da Pastoral do Dízimo, quanto também a formação para todos os demais agentes pastorais. O desafio de as pessoas participarem é muito grande, elas são muito resistentes aos encontros formativos, né? E aí, quando é do Dízimo, por exemplo, a gente tem um modelo de formação para todos os agentes pastorais da paróquia sobre o Dízimo. E uma das coisas que a gente adotou é não dizer o nome, não falar nada que seja do Dízimo, porque as pessoas são bem resistentes, por exemplo, ao tema Dízimo. Então a gente usa, por exemplo, o nome dessa formação é o protagonismo leigo na evangelização. Então pode ser que você tenha dificuldade de ter a participação das pessoas, às vezes você promove formação, você quer paroco e tem lá, eu tenho 200 pessoas da paróquia e participaram só 10 agentes pastorais de uma formação. Então a quantidade pode ser um desafio, né? A participação das pessoas e aí, quando a gente pensa, na verdade, aqui na quantidade também tem a quantidade e o volume de formações. Muitas vezes nós temos na comunidade paróquial um volume enorme de formação. Muitos padres, e na verdade isso é uma realidade que as paróquias têm como desafio e desejam muito que é a integração pastoral. Essa conversão, essa convergência de esforços, de integração, que não acontece na vida paróquial. Nós temos muitos departamentos, muitos setores e com isso há muita formação. Há um volume muito grande de encontros formativos que acontecem ao longo da semana, do mês, do ano, né? Tanto que os padres têm que fazer uma manobra gigantesca para definir um calendário e amarrar esse calendário. Então a quantidade de formações é um desafio. A participação, como eu falei, é um grande desafio, né? As pessoas participarem, que está ligado também a questão da quantidade e o quanto também o agente pastoral, ele tem mais de uma função. Às vezes ele é membro do dízimo, dos enfermos, ele é membro da catequese, ele é membro de cinco pastorais. E aí ele vai ter que participar de cinco diferentes tipos de formação. Isso é um desafio bem grande, principalmente para essa paróquia que tem essa característica muito forte de agentes pastorais com acúmulo de serviços. Tá certo? Então, um desafio pode ser isso também. Outra coisa é a paróquia ter o desafio da questão dos palestrantes, né? Nem sempre a gente tem palestrantes que vão de encontro à nossa necessidade, ou se nós temos, esse palestrante tem que vender fora, tem que haver investimento. Por exemplo, nós na Dominos temos o curso presencial dízimo e evangelização. Se a pessoa quiser nos contratar, ela vai pagar para que a gente vá até a paróquia dar um curso. Então, isso tem um curso do nosso trabalho, da passagem, do evento. Então, tem um curso todo ali, mas tem um curso do palestrante. E aí nós temos um problema que na paróquia nós não vamos formando formadores. Então, pode ser que o seu grande desafio é que você tenha uma paróquia onde os agentes pastorais não sabem da formação. Eles não formam outras pessoas. Eles não são formados para formar. Então, esse é um desafio bem comum na realidade paróquial e que nós precisamos entender e identificar. Pronto, nós temos esse desafio. O que a gente faz para resolver? Como a gente resolve esse problema? Por exemplo, vocês estão aqui nessa formação agora comigo. Eu estou em São Paulo. Então, eu estou dando uma palestra para vocês à distância. Isso resolve, por exemplo, a questão, às vezes, de você ter que trazer um palestrante fisicamente. Agora, com a quarentena, isso parece ganhar uma abertura maior, né? Então, pode ser aí que a sua paróquia tenha esse desafio. Outra coisa que eu acho muito interessante é que, às vezes, o paróquio, os coordenadores pastorais querem formação, mas não sabem nem o que querem, na verdade. Não sabem qual tema é ideal, que tipo de formação desejam fazer. Então, não conseguem ter uma visão ampla das necessidades formativas e, baseado nessas necessidades, eu faço uma formação. Mais adiante, eu vou falar sobre isso de forma mais prática. Mas um desafio que a gente tem é definir uma grade formativa. Nós não conseguimos, às vezes, estruturar isso. Nós temos dificuldades de organizar. Vamos lá. Que tipo de formação consideramos ser um sucesso? Que tipo de formação que a gente considera ser um sucesso? Qual é a formação que você vai e você diz, nossa, essa formação foi um sucesso? Pode ser que você olhe para uma formação que tenha lá a quantidade de pessoas. Então, você vai num evento que tinha 200, 300 pessoas participando e aí você olha assim, nossa, que sucesso que foi essa formação. Ou você pode colocar assim, nossa, é o palestrante conhecido, é o padre que veio lá de não sei aonde, veio dos Estados Unidos ou é alguém conhecido, é alguém que dá muitas formações, é um grande empregador, é um bispo tal. Pode ser que você considere o sucesso da formação o fato de ter vindo um palestrante conhecido. Então, ah, já foi muito bom. Olha, o ano veio e deu a formação. E foi fantástico, porque foi ele que deu a formação. Outra coisa é o conteúdo extenso, denso, profundo. Eu já fui em formações em que... Tem um padre que eu gosto muito do Shalom, ele era da comunidade, ele não é mais, mas ele era fantástico, mas ele era muito profundo. Então, o conteúdo dele eram palestras de uma hora e meia, duas horas, que eu adorava, mas quando eu falava com os meus amigos, os meus irmãos, muitos diziam, nossa senhora, eu não gostei dessa formação. Então, pode ser que às vezes, para mim, Jean, aquela formação foi profunda, extensa e com muito conteúdo, e foi ótima, mas para outros ela foi muita coisa e eu não absorvi metade do que foi passado ali. Como a gente pode fazer para mudar a realidade formativa da nossa paróquia? Que tipo de coisa nós podemos, que tipo de ação a gente pode fazer para melhorar a nossa vivência formativa? Eu vou dar uma breve partilho, um testemunho, em relação ao curso do Dízimo, né? Eu falo do curso do Dízimo porque é a minha experiência, tá certo, Jean? Gente, eu tenho essa experiência hoje muito latente aqui dentro da Dominus, né? A gente é desde 2012, se eu não me engano, a gente já dá esse curso. E ano passado a gente foi, a gente fez 12 edições do curso, então foram 11 cidades diferentes que a gente foi. E uma das coisas que mais chama atenção para mim, pelo menos como palestrante, é que eu chego no curso e há uma resistência muito grande. Ao ponto que eu já ouvi, por exemplo, numa das edições, eu achei muito interessante. A pessoa chegou para mim e disse assim, olha, Jean, isso no sábado, no final do dia. Ela disse assim, Jean, eu queria te dizer uma coisa. Eu disse que foi, eu falei para o padre que se o curso fosse ruim, nós iríamos hoje, no final do dia, dizer para você não vir amanhã, porque o nosso curso é dois dias, né? E aí eu disse, ah, é? Você falou isso? Falei. Aí eu brinquei com ela, né? Eu disse, e eu vou voltar amanhã, né? Você deixa eu voltar amanhã? Aí ela olhou para mim e disse, com certeza você deve voltar amanhã. E foi muito bom, a gente está aprendendo muito, tem sido uma experiência que a gente não, assim, a gente não tinha clareza do formato, do modelo, das pregações, das palestras, como seria. Então, às vezes, a gente começa uma formação com muita resistência, mas quando ela é uma boa formação, essa resistência vai sendo rompida. E, além disso, ela vai sendo multiplicada. Então, por exemplo, eu... A gente tem paróquias, a cada três, quatro cursos que a gente dá, pelo menos dois são indicações de padres e agentes pastorais dessas paróquias que indicaram para outra. Então, a gente vai vendo que isso vai se multiplicando e as pessoas vão querendo fazer. Então, o que a gente pode fazer para mudar a realidade formativa da paróquia? O que a gente pode gerar no coração das pessoas para que elas queiram estar na formação? Por exemplo, o que leva vocês a estarem aqui, muitos de vocês, pelo quarto dia participando dessa formação? Existem características nessa formação que eu estou dando para vocês, que é uma característica que agradou e que gerou uma identificação de vocês com o conteúdo. Então, inclusive, peguem essa experiência e pensem aí como que você pode classificar esse evento que você está participando, quais foram as características que te levaram a voltar todos os dias a participar dessa formação. A gente está tendo todo dia, em média, 50, 60 pessoas participando das formações. Então, anote, depois você faz uma avaliação do que despertou em você continuar fazendo a formação que você está fazendo aqui conosco, tá certo? Uma coisa que, uma primeira dica que eu trago, muito, que eu acho que não é a dica de ouro, porque vão ter as dicas de ouro, mas é um importante movimento que precisa acontecer. Transforme as formações em eventos. Tire essa característica. Ai, nós vamos ter uma formação. Tenho certeza que se eu mandasse para vocês a divulgação da Semana da Evangelização, dizendo assim, formação para agentes pastorais, atrairia vocês? Da mesma forma que atraiu dizer que você vai participar do evento, a Semana da Evangelização? Dê uma característica para a formação e um caráter de evento. Dê grandiosidade para a formação, mesmo que ela seja para 10 pessoas. A gente faz o curso do dízimo, por exemplo, a gente tem paróquias que a gente deu a formação para 10 pessoas. 10 pessoas. Eles nos pagaram para a gente sair daqui de São Paulo e ir até o Rio Grande do Sul, no interior, lá perto de Santa Maria, para dar o curso para 10 ou 8 pessoas, se eu não me engano. Até menos de 10, se eu não me engano. Chegou a 10 com o padre. E a gente fez tudo o que precisava ser feito como se fosse para 40, 60, 70 pessoas. Foi a mesma dinâmica. Claro, com adaptações. E, na verdade, foi até melhor, porque quanto menos gente ali, eu pude dar atenção maior para o grupo. Então, dê uma característica de evento. Traga esse novo rosto para a formação, que não seja essa coisa. Hoje nós vamos ter formação da liturgia. É muito chato isso. Isso não desperta o interesse das pessoas. Pensa aí, você que trabalha. Quando chegam para você e dizem assim, ah, nós vamos ter um treinamento hoje de segurança do trabalho. Tipo, a gente já pensa que é chato, né? É diferente quando eu me divulgam, por exemplo, olha, hoje a gente vai ter um workshop aqui na empresa sobre como nós podemos melhorar a qualidade de vida nossa no dia a dia na empresa. E aí, lá dentro, tem o tema segurança do trabalho. Então, eu mudei a característica desse evento, que aparentemente é chato, e dei uma característica nova para ele. Uma coisa importante para a gente entender a importância do evento no mundo. No mundo dos negócios, no mundo das empresas. Só para a gente ir aqui, eu gosto muito de fazer essa experiência, de trazer alguns dados que nos auxiliam a ilustrar o contexto, né? Por exemplo, uma pesquisa de uma organização de eventos de 2019 apresenta que os eventos cresceram de 5% a 10% em 2019. Teria uma perspectiva de crescimento de 5% a 10%. Os eventos, os eventos de modo geral, os corporativos, os sociais. O mercado, por exemplo, no Brasil, em 2016, o mercado de eventos movimentou 210 bilhões. Só nos eventos, nos eventos corporativos. Eventos corporativos são esses eventos que a gente muitas vezes vai para ser treinado, formado. Esses grandes congressos das classes profissionais. 210 bilhões de reais. E os eventos sociais, 16 bilhões. Olha a diferença disso. A gente ainda insiste em dizer que as pessoas não querem ser formadas. Mas olha só, os eventos corporativos, eles são eventos formativos. Eles são eventos promotores de conhecimento. Eles não são eventos só de lazer. Eles se transformam também em eventos de lazer. Porque você vai às vezes para um evento, um congresso e tem lá happy hour, tem shows e uma série de coisas para atrair as pessoas. Mas os eventos, eles fazem parte da cultura e da realidade das pessoas que é muito grande. Então, a gente precisa entender a importância de transformar as nossas formações em eventos. E não só fazer essa classificação formativa. Hoje a gente tem formação da liturgia. Hoje a gente tem formação dos ministros da Eucaristia. Eu posso trazer características de eventos para as formações. E isso vai facilitar muito a adesão das pessoas ao processo formativo. Alguns pontos importantes na hora de a gente definir um evento formativo. Aqui eu saio da característica de organizar uma formação e agora eu entro na perspectiva de que nós estamos organizando um evento formativo. Eu já mudo a característica, eu já mudo o contexto em que eu estou inserindo a formação. Agora ela é um evento que merece toda a preocupação e os passos de organizar um evento. Certo? Se você está entendendo, eu queria que você pudesse colocar lá um joinha, ok? Estou entendendo. Para que eu me sinta aqui seguro de que a gente está indo pelo caminho. Primeiro ponto. Tenha claro os objetivos da formação. Tenha claro os objetivos da formação. E quando eu falo de objetivo, é muito importante que a gente entenda que não é o objetivo só assim, ah, eu quero dar formação sobre a liturgia. Vamos pegar aí um tema formativo litúrgico. Nós vamos falar sobre a qualidade da leitura durante a missa, certo? Vai ser um evento formativo sobre a qualidade litúrgica, a qualidade da leitura durante a missa. O objetivo da formação, ele é falar, o objetivo é promover o tema sobre a qualidade da leitura durante a missa. Esse é o objetivo do evento? Você acha que esse é o objetivo? Me diz aí no chat, sim ou não? Se é. Será que esse é o objetivo claro? Eu simplesmente transmitir a formação sobre a qualidade, a importância da qualidade da leitura durante a missa? Ou será que o meu objetivo na formação é levar os leitores da paróquia a melhorarem a qualidade da sua leitura na missa? E aí, muda o contexto da formação. Muda tudo. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pensar em toda a formação, no pós-formação, na avaliação dos resultados dessa formação, que vai se dar observando se as pessoas melhoraram a leitura na missa. E aí, depois de dois, três meses, é que eu vou avaliar. Olha, o evento surtiu efeito. Nós fizemos a formação, acompanhamos isso e os leitores melhoraram a qualidade da sua formação. As nossas formações na igreja, elas ainda estão muito superficiais. Elas não estão... Elas estão superficiais não no sentido do conteúdo, entendam? Não é isso. Não estou desmerecendo tudo que a gente faz. Mas a gente precisa aprofundar a prática dessa formação. Por exemplo, o que você está vivendo agora, aqui na Semana da Evangelização, isso precisa ser transformado em ações. E ações que depois possam ser avaliadas. É claro que, por exemplo, eu estou aqui com uma média de 60, 50 pessoas. Se eu fosse acompanhar... Vamos imaginar que vocês são uma paróquia e eu estou dando uma consultoria para vocês e a Semana da Evangelização tem o objetivo de ajudar vocês a crescer em todos esses aspectos que a gente está trabalhando. Eu não poderia simplesmente dar esse evento e parar aqui. Eu teria que fazer um trabalho contínuo com vocês. Como paróquia. E aí sim o efeito da formação vai fazer sentido. Então eu não posso querer dar uma formação hoje e achar que amanhã ela vai ser aplicada. Sozinha. As pessoas vão aplicar sozinha. Isso é uma questão de prática. De prática. Quem... Por exemplo, é... Se você é um médico, ele tem que um dia começar a fazer cirurgia, certo? Eu estou, inclusive, assistindo a série, a Grey's Anatomy, que é uma série de cirurgiões. E é muito interessante. Eu lembrei agora dessa série por causa disso. Quando eles colocam um cirurgião para fazer a sua primeira cirurgia, solo, ele já passou fazendo pequenas partes dessa mesma cirurgia várias vezes. Então, tipo, ah, ele vai tirar uma pedra da vesícula, por exemplo. Ele não vai na primeira vez chegar e já tirar a pedra da vesícula do cara. Ele vai primeiro... Na primeira vez que ele vai ter acesso à cirurgia, ele vai só abrir o cara. Depois ele vai fazer outra coisa. É em partes. Então, quando eu penso uma formação, eu não posso pensar ela. Eu faço hoje e amanhã todo mundo está vivendo ela. É ilusão. É utopia. Isso não existe. Formação é a história da que a formação, ela se aplica por osmose, né? Eu tenho que falar constantemente disso. Tá certo? Outra coisa que é importante é a gente definir um público-alvo. entender esse público. Não adianta eu querer montar uma formação baseada só no que eu quero ouvir. Ou no que eu quero transmitir. Eu preciso pensar a formação baseada na necessidade do meu público-alvo. Aqui na agência, a gente trabalha com a metodologia de criação de personas. Inclusive, tem um blog post, o Diego coloca, para vocês aí no chat, como criar personas para a comunidade. Eu ensino passo a passo lá. Então, o Diego vai botar aí o link no chat. A ideia de criar esses personagens, essas pessoas, é ajudar a entendermos a dor dessas pessoas, ou seja, qual é o problema delas e ajudar elas a resolver esse problema. Então, eu vou definir uma formação baseada numa análise e num contexto que faça sentido para o meu público. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui de personas que nós criamos aqui na Dominos e que são personas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, essa formação que eu estou dando para vocês, ela é uma formação pensada olhando para essas pessoas. Eu dei, inclusive, nomes para elas. Elas têm nomes. E aí, baseado nisso, eu faço e defino as formações. Então, por exemplo, o Padre Domini, ele é um paroco. Ele está preocupado com a arrecadação financeira da paróquia por meio do dízimo. Hoje é algo que preocupa ele. Ele deseja fortalecer a atuação da pastoral do dízimo, oferecendo caminhos para as melhorias necessárias. Então, eu tenho aqui personagens que me ajudam a nortear quais serão os temas que eu vou aplicar. porque eu vou fazer a minha formação baseada na dor e nas necessidades nas necessidades desses personagens. Certo? Então, o Diego colocou ali o link para vocês depois lerem. Leiam com atenção como criar esses personagens para a sua comunidade. Isso ajuda muito. E aí você pode definir formações específicas para essas pessoas. E elas vão auxiliar muito em definir os temas. Certo? Feito isso, aí sim você vai definir uma programação de conteúdo. Aqui não é uma programação de horários, mas é uma programação de conteúdo baseada nas necessidades que se apresentam na comunidade. Qual é a dor hoje da minha comunidade? O que mais hoje preocupa a vivência pastoral? Vamos usar um exemplo hoje atual. Nós estamos vivendo a quarentena, as pessoas estão em casa, a igreja fechada, e nós percebemos o quanto o digital é importante. E nós não estávamos preparados para o digital. Pode ser que entre na grade formativa da paróquia para o próximo ano, há necessidade de nós trabalharmos, ou ainda esse ano, formações que falem da importância da evangelização pelo meio digital. Então, a partir de uma necessidade, eu defino uma programação de conteúdo, um roteiro de conteúdo, aonde eu vou, ao longo do ano, ao longo de alguns anos, trabalhar. A igreja, nas paróquias, às vezes, eles usam temas do ano, né? Esse ano vai ser um ano mariano, então esse ano a gente vai aprender sobre Nossa Senhora. Então, às vezes, a gente escolhe temas centrais e desmembra isso ao longo do ano. Então, você vai definir isso baseado numa análise do público-alvo e aí, sim, definir uma programação de conteúdo. Isso, por exemplo, aqui, esses conteúdos que eu defini com você, que eu defini para a Semana da Evangelização, são conteúdos que nós estamos percebendo a partir da nossa experiência do contato com as paróquias, que são necessidades. Esse mesmo aqui, que a gente está fazendo, é uma realidade comum nas paróquias, a falta de entendimento de como organizar formações de forma mais clara, mais eficiente. Então, a gente definiu baseado não só no que eu penso, mas naquilo que é necessário para o meu público-alvo, para as minhas pessoas. Identifique possíveis palestrantes, né? Por exemplo, quem participou do Conexão Evangelizar, a gente teve vários palestrantes. Então, o que eu fiz? Eu defini os temas e, baseado nisso, eu comecei a fazer uma lista de pessoas que eu sabia que tinham conhecimento interessante e que poderiam compartilhar comigo sobre aquele tema e compartilhar com as minhas pessoas aqueles temas. Às vezes, existe um movimento contrário. Eu vejo o palestrante, o cara poderia dar uma formação. Eu falo com ele de uma necessidade que a minha comunidade tem e aí ele diz, olha, eu poderia entrar com esse tema. Eu poderia falar sobre isso, eu acho que esse seria um bom tema. Então, você pode também fazer esse diálogo com o palestrante. Às vezes, ele tem lá no seu escopo de palestra, de formações, temas que podem favorecer o entendimento, uma definição de formação. Eu costumo fazer muito isso com quem me chama para dar palestra. Eu procuro entender qual é a necessidade daquela paróquia e, às vezes, eu crio uma nova formação ou eu dou uma formação que já existe, que eu já montei, que eu já tenho o próprio. Defina um formato ideal para o evento. Às vezes, a gente cria modelos de... A gente faz formações sempre no mesmo modelo, no mesmo esquema. Então, eu tenho formação que é aquela formação que ou é durante a semana, ou é um retiro fechado, ou é encontro de uma tarde, a gente vai, senta, assiste a palestra, acabou, vambora, amém. Eu preciso pensar formatos observando o objetivo do evento, observando o palestrante, observando o cronograma disponível. Eu posso pensar em formatos alternativos. Por exemplo, a gente está em pandemia e eu não estou conseguindo... A gente não está conseguindo se reunir com os nossos clientes que a gente atende presencialmente, por exemplo. A gente vai dar agora, na quarta-feira que vem, uma formação só para os nossos clientes que vai ser online. Então, a gente vai fazendo adaptações dentro da realidade que nós temos, que nós atuamos. Então, você precisa pensar em diferentes formatos. Eu vou trazer agora aqui alguns formatos de evento que você pode usar. Por exemplo, os workshops são um modelo bem interessante, que você pode fazer uma tarde, uma manhã, uma noite. É onde você traz um palestrante, ele fala, explora o tema por um tempo e depois você abre para perguntas, para discussão, para conversa, e aí você tem ali um workshop, um simpósio, onde você tem palestrantes, você pode ter debates, momentos de interação com o público. Então, você tem cursos presenciais e online. Você não precisa só pensar no presencial. Até eu vi alguém comentando ali que hoje a nossa realidade, as igrejas estão fechadas. e a gente está todo mundo ali sem poder sair e tudo. E a gente precisa pensar em novos formatos. Nós precisamos pensar em novos formatos. A gente precisa pensar em formatos que atraiam mais as pessoas e que estejam de acordo com o tempo que ela tem disponível. O que impede, por exemplo, de o ministro da Eucaristia aprender como ele deve organizar um acólito, como ele deve organizar uma credência, por meio de um vídeo que o padre vai mandar por WhatsApp para os ministros e para os coroinhas assistirem. E que depois, lá na reunião, o padre vai perguntar se assistiram, vai acompanhar se aprenderam e estão montando a credência corretamente. Então, eu posso, por exemplo, usar videoaulas, cursos presenciais. Eu posso usar o sistema EAD. Existem hoje no mercado sistemas EAD gratuito, por exemplo. Como a Hotmart. Inclusive, a gente tem um blog post, o Diego coloca aí para vocês, sobre a importância da formação via EAD. De como você pode usar esse modelo de formação na realidade pastoral. Eu acho que agora ganhou uma característica ainda maior nesse momento de pandemia. as palestras. Então, eu posso ter palestras isoladas ao longo do ano. E aí eu posso explorar temas mais individuais, mais específicos. Então, um aprofundamento ali sobre um determinado tema. Você pode ter alguns modelos de palestras ao longo do ano. É muito comum, por exemplo, em cursos de faculdade, a gente ter palestras que abrem aula inaugural. Eles fazem as aulas inaugurais, são grandes palestras. Então, você pode pensar em palestras e também em congresso. O modelo de congresso dá um pouco mais de trabalho, mas é um modelo interessante. Você pode pensar, por exemplo, num congresso paroquial para as lideranças e fazer aí um evento formativo de qualidade. É importante a gente pensar na estrutura física necessária. Gente, isso faz toda a diferença. Um ambiente adequado, iluminação, audiovisual, recepção, boas cadeiras. Não significa ser um negócio luxuoso, mas organizado, bem estruturado, facilita muito a aceitação das pessoas, o entendimento acerca da formação. Então, é importante você pensar a formação e a estrutura do seu evento com bastante cuidado. Assim, isso faz diferença considerável. Outra coisa importante é definir uma equipe. Opa, calma aí. Defina uma equipe de formação paroquial. Procure ter aí é uma opinião minha. Se eu fosse paroco, por exemplo, eu teria na minha paróquia uma equipe formativa que trabalharia esse acompanhamento da formação de toda a paróquia. Então, uma equipe que pense a formação. E aí, aqui eu trago um modelo de equipe de formação que você poderia ter. secretaria, comunicação em Marte, estrutura, coordenação pedagógica, que é quem define os temas e como vai ser aplicado, a alimentação. E aí, você pode ter outras equipes que seria interessante de ter. A Sara está colocando aqui que o workshop, a oficina, precisa ter alguma coisa prática. Isso, bem lembrado, Sara. O workshop e a oficina, ele tem essa característica de sempre ter algo prático junto com a formação. Tenha um plano de marketing. Então, mesmo que seja uma formação para os agentes pastorais, e eles estão mais próximos da realidade paróquial, você precisa ter um planejamento. Então, o plano de ação pode auxiliar. no site da Dominos, a gente tem um material rico que tem lá um modelo de plano de ação. Vou pedir para o Diego também colocar para vocês ali o link. Você pode baixar esse plano de ação e é um modelinho que você pode utilizar inclusive para montar o seu plano de comunicação, de marketing para eventos. Durante o evento, ofereça os materiais formativos. É bem interessante, monte a postilha, tem exercícios práticos para fazer, momentos de debate, dinâmicas que utilizem materiais, cartaz. É importante você ter, oferecer materiais formativos. Monte a postilha que possa ser utilizada. Aqui na Dominos, a gente usa com os nossos clientes esse modelo. Então, a gente tem um manual de formação do coordenador, manual de formação do participante da formação. Tem lá, por exemplo, o roteiro para rizar em casa. Então, é legal você pensar em materiais formativos para a formação. Promove eventos com oficinas práticas e exercícios. Por exemplo, o curso do dízimo que a gente aplica, presencial, ele tem praticamente quatro palestras no final de semana inteiro. Acho que quatro é três palestras. O resto é tudo oficina. Então, a gente senta com os grupos, ensina a montar, a gente dá a formação e depois faz momentos práticos. Isso dá muito resultado. E aí, é interessante a gente pensar o seguinte, que não significa só que eu vou fazer isso para formações mais técnicas. Mas, por exemplo, se eu vou falar sobre a lexo divina, eu posso fazer uma formação e ao final pedir para que os participantes façam o exercício de lexo divina já durante o evento. Então, eu posso ter ali alguns exercícios para ajudar a pessoa a praticar o que acabou de aprender na formação. Outro ponto importante dentro do caminho é ter um planejamento orçamentário. Aí eu abro para os padres, é importante que se pense na paróquia um orçamento para a formação. E esse orçamento precisa ser um orçamento bem generoso, porque a formação vai ter uma importância grande na vida da paróquia. Então, é um setor estratégico. Ele não pode ser simplesmente colocado como uma formação com um valor ilusório. Ah, não, só para dizer que eu coloquei. Eu acho que precisa ter um planejamento orçamentário bem estruturado para a realidade formativa. Aqui eu quero trazer algumas dicas, a gente já está encerrando, algumas dicas importantes para a formação. A primeira delas é aprenda a organizar suas formações participando de eventos seculares. Por que que eu falo eventos seculares? porque o mercado ele tem uma experiência que nós não temos. Por exemplo, o nosso curso do Dízimo tem várias coisas que tem no curso que eu aprendi em eventos que eu fui de eventos ligados à venda, de eventos ligados ao marketing. Então, participar de eventos seculares pode ajudar muito a estruturar bons eventos formativos. eu vou num congresso, por exemplo, você é da área de vendas, e aí você vai num evento de vendas, aprende algo profissional para a sua vida, profissional, mas você pode trazer algumas características para dentro do evento que você pensou aí na sua paróquia. Isso não é trazer o mundo para dentro da igreja. Existe um preconceito muito grande se a nossa inteligência, o que nós aprendemos, se a nossa profissão é dom de Deus, nós somos leigos, por exemplo, se a nossa profissão é dom de Deus, tudo que eu aprendo em vista da minha vida profissional, e se isso faz sentido para a evangelização, eu posso usar a favor da evangelização. Se isso não está ferindo a evangelização, não está ferindo o evangelho, por que não? Por que não? Por que eu não posso olhar para um evento secular para pensar o meu evento cristão? Eu dou um exemplo que a gente tem bem interessante que é o Aleluia, que é o evento da comunidade da comunidade Shalom. Nesse evento da comunidade Shalom, a gente teve uma o Will de Fábio, por exemplo, que é um irmão que organiza, ele mesmo é um dos que está à frente, tem outras irmãos, eles olham, por exemplo, para eventos como Rock in Rio, Lola Palusa, para entender como que é para depois pensar o seu evento, o Aleluia. Então, por exemplo, se você digita lá no YouTube, você vai ver a estrutura que é o Aleluia. É uma estrutura que tem muitas características de eventos seculares, mas é em vista da evangelização. então a gente precisa olhar com clareza para o mercado secular no sentido de nos ajudar a crescer na evangelização. Outra coisa interessante, estrutura e uma grade formativa buscando identificar as necessidades comuns das pastorais e movimentos. Aqui entra a questão da integração pastoral, né? Às vezes o padre e aí o conselho de pastoral precisa unir necessidades. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade que é vivida por várias pastorais e movimentos. Para que cada um vai fazer uma formação? Se eu poderia fazer uma única formação que atinja a todos? Por exemplo, nós vamos fazer uma formação sobre mariologia. A renovação carismática vai promover uma formação sobre mariologia. Por que essa formação não pode ser feita para todos? para que todos aprendam. Se esse tema faz sentido para todo mundo, por que eu não aproveito isso? Às vezes nós não... Tem um vídeo na internet, se você puder, depois você pode pesquisar. Isso se chama Bota uma dinâmica da bicicleta. é um vídeo bem interessante que vai falar sobre a nossa dificuldade de nós pedirmos ajuda ao outro, no outro departamento e tudo mais. Então, é bem interessante esse vídeo. Diego, procura aí para mim e coloca a dinâmica da bicicleta, aquele que a gente passa no curso do dízimo. Vale a... Oi? Ah, o Diego já colocou ali, tá com o meu nome, tá aparecendo o meu nome, mas é o Diego. Você pode depois assistir, é bem interessante, eu acho que ajuda a gente a elucidar isso. Como que a gente pode integrar mais as pastorais e movimentos? Tá? Outra coisa é criar uma equipe formativa paroquial, aquilo que eu falei já antes ali, eu acho que é uma dica importante e que essa equipe tenha a integração de várias pastorais e movimentos. Por exemplo, tem movimentos que tem bons pregadores. Por que que essa gente não pode ser formada para ser formador paroquial? O povo da renovação, oficina de oração em vida, movimento de Emmaus, encontro com Cristo, casais de encontro com Cristo, cursilistas, tantos movimentos que formam pregadores e por que que esse povo não pode fazer parte de uma grande equipe formativa que desenvolve o trabalho da formação na paróquia? Tensem diferentes formas de oferecer a formação aos agentes pastorais. Não fique só no evento presencial ou no evento online agendado. Por exemplo, a gente tem alguns clientes que já tem cursos online gratuitos e tá lá, a pessoa pode assistir a hora que ela quiser. então crie outras formas de formação, envio do vídeo para o WhatsApp. O padre pode gravar uma série. Por exemplo, se uma dificuldade do padre em relação a... Uma realidade da paróquia que é desafiante é a vida de oração dos agentes pastorais. Por que que o padre não pode fazer uma série de cinco vídeos, de cinco minutos, enviar um vídeo por semana para o WhatsApp e para os agentes pastorais assistirem e serem informados acerca da importância da vida de oração pessoal? Por que que tem que ser um evento presencial? Se eu posso trabalhar a formação dos agentes de diferentes formas. Então isso é uma... Eu diria que é como se eu estivesse instalando uma cultura formativa na paróquia. Onde eu promovo a formação. Outro exemplo. Olha o que eu fiz com vocês aqui. Eu estou dando uma palestra e eu já coloquei quantos conteúdos no chat para você ler para aprofundar isso. Então você pode ter esses mecanismos também. De passar uma formação e depois enviar ou já mandar outros conteúdos que a pessoa possa aprender. Dicas de livro semanais para o agente pastoral ou mensal. Então são coisas bem legais que você pode estar trabalhando ao longo da semana do mês. E aí vocês precisam usar a criatividade nesse sentido. As paróquias estão usando bastante o canal no YouTube agora para a transmissão. Não parem a transmissão ao vivo. Não parem nisso. Parocos, peguem o canal no YouTube e criem vídeos que possam ser feitos e que sejam que não sejam temporais que podem ser sempre usados. Por exemplo, vai entrar uma nova turma de ministros. Se eu tenho um curso online todo feito de ingresso de ministros na formação para serem de ingresso de novos ministros, eu tendo esse curso pronto eu posso usar várias vezes ele. Se não tem grandes alterações eu posso fazer uso dele em vários momentos. Então isso dá para ser bastante utilizado. Outra coisa, eventos formativos podem ser fontes de receita. Pense os eventos formativos como eventos que podem gerar receita para a paróquia. Inclusive para garantir novos investimentos na formação. Então você pode cobrar esse evento do participante mas no sentido de cobrar para que possa gerar receita para as próximas formações para investir em novas formações na capacitação. Então a formação ela ainda pode ser uma fonte de receita para a paróquia. E aí você vai ganhando um corpo financeiro ao longo do tempo se você tiver uma boa estratégia e um bom planejamento orçamentário que inclui a captação de receita. gente obrigado era isso e agora a gente abre para as tradicionais perguntas certo? Eu vou enquanto isso lendo aqui algumas coisas que o pessoal foi colocando a gente pode usar a favor de nós a WhatsApp verdade o Márcio colocou aqui e o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com incerteza de fato os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz é isso mesmo muitas vezes a gente não o mundo é mais esperto para atrair as pessoas do que nós enquanto nós deveríamos usar em vista do reino a nossa força então isso é bem claro a Aurélia disse eu acho que essa linguagem de eventos seja válido desculpe sua base claramente é empresa e vemos que as empresas estão dando momentos se veem encurraladas não creio que valia a pena fugir do caminho da evangelização na verdade não fugir eu trago dados de mercado para nós entendermos que as pessoas que fazem parte da igreja estão no mundo elas não vivem numa bolha se as pessoas estão buscando eventos para se formar no mercado secular significa que as pessoas que estão na igreja são essas pessoas também nós não vivemos numa bolha por exemplo a gente tem 60 pessoas participando tem muita gente que é profissional que trabalha que tem o seu negócio que padres que tem que fazer formações fazem faculdades pós-graduação então não estão fora do contexto do mundo e aí é claro que existem níveis que a gente pode ir trabalhando é importante ter muito claro que toda a formação que está sendo dada aqui precisa ser adaptada a sua realidade a sua realidade a sua realidade é uma a minha é outra a do fulano é outra então esse cuidado nós precisamos ter não é assim mas o mercado secular pode nos ensinar muito por exemplo esse modelo de evento que vocês estão participando é um modelo de evento que eu já participo há muitos anos há muitos anos não é de hoje então é um modelo que o mercado secular já usa e agora que a igreja tem usado as transmissões online por exemplo já se transmite um evento online há muito tempo então tem coisas que a gente precisa ir olhando eu não tenho medo de olhar para o mercado secular para as empresas para essa realidade porque o reino de Deus merece todo o nosso empenho em estudar e aprender mais então se isso não fere o evangelho então a gente pode fazer uso eu acho que metodologias novas que atraiam as pessoas que agregue as pessoas é ótimo vamos lá alguém tem alguma pergunta gente obrigado eu vi o pela retona dizendo que estão gostando da palestra eu agradeço peço desculpas às vezes a gente não consegue trazer tudo que vocês precisam mas se você tiver alguma dica de tema que você quer para os próximos me manda um e-mail manda por whats para a gente poder pensar por favor então a questão a Valéria está dizendo ali que as pessoas não tem tempo para participar da formação e as formações enviadas por videoaula são boas estratégias de fato Valéria eu moro em São Paulo não sei de onde que você é mas na realidade em São Paulo a gente tem a gente passa 3 horas no metrô no trem no ônibus indo para o trabalho vai 3 horas volta 3 horas esse tempo que a pessoa está ali ela poderia estar sendo formada se a paróquia disponibilizasse conteúdo a Valéria de Biguassu mas também Biguassu ali muita gente trabalha em Florianópolis por exemplo o tempo que a pessoa leva para chegar no trabalho dela ela poderia assistir o ministro da Eucaristia por exemplo um vídeo sobre uma formação um aprofundamento por vídeo aula então eu acho que a gente precisa aproveitar mais muito mais e uma coisa importante que aí eu faço uma reflexão que é a seguinte às vezes nós somos tão preguiçosos em oferecer as pessoas formação e colocar lá no canal no Youtube e aí como nós não colocamos ou porque nós ah eu não vou colocar formação ou fazer um curso de espiritualidade online botar lá eu tô deixando as pessoas irem pra igreja e não sei o que só que na verdade quando eu coloco na internet qualquer pessoa pode acessar aquilo e outra coisa importante é que na internet tem muita coisa ruim e a gente precisa colocar coisas boas ali dentro então quanto mais coisas boas a gente colocar quanto mais informação que fale do reino de Deus mais possibilidade as pessoas vão ter de acessar conteúdos com qualidade não porcaria entendeu então invistam nisso não tenham medo e aí eu não sei não existe desculpa pra isso eu não sei o Google sabe entra lá no Google digita lá ele vai te ensinar a fazer eu fiz uma experiência esses dias eu coloquei lá o que que mais absurdo pode ensinar a fazer no Google digita lá no Google como fazer grampo de roupa tem conteúdo ensinando como fazer grampo de roupa pra pendurar a roupa no Varal então dá pra gente aprender muita coisa no Google então assim não é desculpa sabe obrigado Jean todos os palestres foram muito proveitosas já conseguiu olhar diferente pra comunidade obrigado pela iniciativa conteúdo de grande relevância muito obrigado gente bendito seja Deus eu fico muito feliz verdade a gente nos falta na igreja Luiz palestrantes pregadores com entusiasmo que estudem que amem que tenham paixão em ensinar não em aparecer mas em ensinar né educadores na verdade formadores né do reino isso é bem importante e aí a paróquia tem um papel importante nisso a gente tem um hábito muito feio na vida paroquial que é chamar só pregador de fora aí eu faço um parênteses aos padres peguem as suas lideranças e formem elas botem elas pra preparar uma formação às vezes a primeira formação não vai ser boa mas a segunda vai ser melhor a terceira eu nunca vou esquecer que a pessoa que me ensinou a pregar ela pegou eu nunca vou me esquecer disso eu tinha um mês dois eu acho que eu tava participando na igreja eu não entendia nada da igreja de bíblia nada e ele pegou e disse assim Jean tu vai pregar no grupo de oração hoje eu disse eu não vou pregar eu não sei direito nada não você vai pregar sim nós vamos escolher o tema juntos vamos estruturar vamos organizar a formação e no dia eu preguei com ele do meu lado e às vezes ele diz agora você vai dizer isso você vai fazer isso então assim eu fui aprendendo hoje eu acho que eu sou um bom pregador mas a gente precisa ser colocado pra fazer então se na paróquia você não formar formadores a gente nunca vai ter isso é bem importante que a gente trabalhe a gente vai mandar as formações a Inalda a gente vai colocar no youtube ela vai estar disponível gente no nosso canal no youtube você tem a gente tem uma série de cinco vídeos sobre o dízimo então o Diego vai colocar ali pra vocês o link aí você pode acessar se inscreva lá no canal porque aí a gente vai colocando pra vocês vão recebendo avisos quando chegar você já falou nas palestras anteriores sobre a quermesse que é muito comum em várias paróquias tem muita gente que frequenta mas não evangelizados excelente oportunidade de preparar a gente para captar esse público é isso se as pessoas estão arrumando tempo agora para o covid para acompanhar essas lives de artista porque não conseguiriam para a formação exatamente porque que por exemplo um padre não pode fazer um curso de aprofundamento de espiritualidade bem bonito pra que as pessoas possam assistir na hora da novela em casa sem precisar sair do lado do seu esposo da sua esposa entende o quanto isso pode agregar e isso não vai tirar a pessoa da paróquia aí a pessoa vai lá vai fazer o curso de aprofundamento da espiritualidade lá vai dizer por exemplo que uma das coisas que aprofunda a espiritualidade do cristão é ir à missa todos os domingos e aí a pessoa começa a ir à missa todo domingo olha que bonito isso ela começa a viver aquilo online mas ela parte pro presencial entendeu eu sou coordenador do dízimo há três anos na minha diocese tivemos apenas seis encontros e dois por ano e as palestras eram repetitivas para me aperfeiçoar já comprei mais de 30 livros sobre o dízimo inclusive o meu espero que o meu tenha ajudado Luiz depois me dá um feedback por favor estou correndo atrás e o resultado está aparecendo pra quem não sabe eu tenho um livro sobre o dízimo o Diego também vai colocar o link ali pra você se vocês quiserem a gente tem disponível tá bom e verdade nem sempre o melhor palestrante é o que vem de fora uma coisa que eu aprendi na comunidade Shalom que eu acho muito bonito isso no Shalom eu tenho falado muito porque a minha experiência foi bem grande na comunidade é sobre a questão da formação dada pelos próprios irmãos no Shalom é muito comum a formação ser dada pelos próprios irmãos então um dia você está lá aprendendo no outro você está formando seus amigos seus irmãos isso é muito bonito isso ajuda muito a crescer ah Luiz obrigado pelo retorno verdade eu também achei na verdade a próxima edição a gente já vai melhorar o tamanho da fonte gente é isso se você tiver alguma dúvida alguma coisa que queira aprender mais você pode me mandar lá amanhã a gente tem a última formação que é sobre relacionamento pastoral certo então você pode participar vai ser uma psicóloga Cris Lane que vai falar sobre a importância das relações na vida pastoral tá bom é às 13 horas também tá bom e aí a gente se encontra amanhã pro último dia tá deixa eu ver se tem mais ah sobre o grupo que eu falei ontem que a gente vai montar o programa de mentoria nós vamos lançar ele até quarta-feira então até a quarta-feira você já pode ter aí um retorno nosso sobre o programa de mentoria e aí se você tiver interesse você pode mandar uma mensagem lá pelo whatsapp pro Alexandre e pra Ana que eles vão colocar você lá na lista pra gente poder te mandar todas as informações tá bom mas a mentoria basicamente vai ser um curso online ao vivo e dois meses de acompanhamento nosso pessoal então a pessoa vai ter aí um acompanhamento individual do trabalho das oficinas que a gente vai fazer ao longo do curso porque o curso ele é prático então tem a palestra e exercício palestra e exercício então você vai ter aí bastante coisa pra fazer então por isso vai ser um curso que vai durar aí uns dois meses tá bom ele vai ter as nove palestras seguidas depois dois meses de acompanhamento gente um abraço Deus abençoe eu tô vendo que tem o padre de palmas o padre Márcio está ali padre Márcio o senhor pode dar a bênção pra gente ativei o seu microfone nos dá a bênção por favor não tá saindo o áudio do padre gente ô meu Deus sai áudio vai ei teste aê saiu graças a Deus em primeiro lugar parabéns pelo conteúdo né é sempre provocativo e muito assertivo nós temos a experiência muito positiva com a Dominos né ano passado com os clientes da Dominos eu espero conseguir continuar alguma parceria depois que bom obrigado por esse momento o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém obrigado obrigado gente Deus abençoe obrigado padre abençoe-vos 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 O que é isso?